A vida conturbada de Sansão chega ao fim neste capítulo. Sansão foi entregue nas mãos dos filisteus por Dalila. Depois de ser insistentemente irritado por Dalila, Sansão diz a ela que ele tem força porque é um nazireu e seu cabelo nunca foi cortado. Com o segredo revelado, enquanto ele dorme, ela corta o cabelo dele e os filisteus o capturam e o cegam. Sansão executa sua vingança final sobre os filisteus quando Deus responde a sua oração, clamando por força, e lhe faz com que o templo de Dagon desmorone, matando a si mesmo, mas também mais de 3 mil filisteus. Foi um final trágico para alguém que havia sido favorecido por Deus de um modo espetacular, de um modo muito, mas muito especial. Eu quero refletir com você em duas coisas. A primeira, foi muito triste Sansão revelar e sacrificar seus sagrados princípios a pedido de uma mulher sabidamente pecadora. Ele desprezou o dom de Deus, trocando-o por um romance barato e pecaminoso. Segundo, Deus é tão bom, Deus é tão bondoso que não nos abandona, mesmo quando o traímos da maneira mais cruel, mais vergonhosa. Mas amigo, amigo e amiga, não ore a Deus apenas no momento de angústia. Ora a Deus a cada dia, a oração pode nos livrar de situações tristes, vergonhosas e humilhantes, e pode nos preparar para viver os propósitos de Deus em nossa vida. Que o Senhor abençoe você.